Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a águia calçada pode ser encontrada nesta área protegida? A águia calçada é uma das árvores de rapina que podemos observar no Parque do Alvão, principalmente na primavera e verão. No inverno migra para a África à procura de temperaturas mais quentes. Esta águia chama-se calçada porque tem as patas descobertas de penas até às garras. Esta pequena águia faz o seu ninho nas árvores, mas é muito difícil vê-la, sendo mais fácil de observá-la em voo. Alimenta-se principalmente de pequenas árvores, répteis e pequenos mamíferos. E tu, sabias porquê que se chama a calçada a esta águia?